Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Filipe Guilherme Timbala e hoje nós vamos para mais uma videoaula aqui de Revit na área de interiores, que é um assunto que a gente está abordando bastante por aqui. Então nós vamos entrar aqui em famílias, nós vamos entrar aqui em mobiliário métrico, nós vamos aqui então entrar em gerenciar aqui em cima na barra de gerenciar, vamos clicar aqui em unidades do projeto e nós vamos aqui em comprimento transformar de mililitros para metros em duas casas decimais, ok? A gente vai começar aqui com essa família, e aí eu vou recomendar a você fazer uma coisa aqui. Quando você quer acertar bem um projeto e ver se ele vai funcionar e tal, traga os equipamentos, eu chamo de equipamentos fixos, então traga famílias que vão servir como base para te projetar. Beleza? Nesse caso aqui nós vamos trazer uma cadeira, certo? Nós vamos trazer uma cadeira aqui, ok? Olha lá. Então eu vou colocar aqui já na 1 para 10. Configurações, tá? Usa esse meu preset que eu vou deixar aqui. Nível alto de representação. E aqui em opções de exibição de gráficos, eu vou marcar o suavizar as linhas e vou marcar aqui o gradiente também, tá? Então, eu coloquei a primeira família, tá? Nós podemos até aqui pegar um cor, beleza? Dar uma analisada aqui. Uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos entrar na aba de materiais e nós vamos ajustar esse acabamento aqui, tá? Ó, esse acabamento aqui, ó. Então, você pode ver aqui, ó, que ele tem aqui já configurado, ó, os parâmetros. Então, ele tem o acabamento da base, o tecido, tá? A estrutura do acabamento e o tecido também. Então aqui, ó, eu vou substituir isso aqui por branco, tá? Olha lá, ó, justamente pra deixar o acabamento da cadeira em branco também bem semelhante a essa que a gente tá aqui nesse projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou entrar aqui em... Eu digitei CM, tá? Comando CM. Então, com o comando CM, nós vamos encontrar outras poltronas aqui também, outras cadeiras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou tentar encontrar algo semelhante que a gente tem lá. Vamos ver se a gente tem alguma coisa semelhante. Uau, igual a gente não tem. Vamos tentar colocar algo semelhante aqui. É bem complicado porque isso aqui é bem específico, né? Dá pra gente ver aqui. Vamos pensar como é que vamos fazer esse detalhe aqui. Hum. Vamos fazer um exercício diferente? Vamos entrar aqui e tentar achar aqui, ó. Vamos tentar aqui, procurar aqui, ó. Poltrona. Vamos tentar encontrar alguma coisa aqui que seja similar. Que, na verdade, não é uma poltrona, né? É uma cadeira. Vamos tentar encontrar alguma coisa que se assemelhe a esse acabamento. Vamos tentar encontrar alguma coisa que se assemelhe a esse acabamento. Vamos tentar procurar por cadeira e poltrona. Vamos tentar procurar por cadeira e poltrona. Vamos tentar ver. Será que não carregou? Vou colocar aqui por tiara. Vou precisar pôr poltrona de novo. É algo assim, algo nessa linha aqui já se assemelha melhor. Vou até baixar aqui, vamos ver se aqui tem Revit. Opa! Ah, não tem Revit, viu? Olha, começamos a encontrar coisas legais aqui. Olha, bem bacana isso aqui, ó. Vamos mostrar algumas coisas aqui que podem nos ajudar. Não é a melhor coisa, mas eu gostei por a gente ter uma variação de família. Tá? Pra gente ter alguma variação aqui. Então nós vamos colocar aqui dentro, só pra teste mesmo. Tá? Eu gostei dessa aqui também. Olha, legal. Acho que essa aqui se assemelha mais com o exemplo, tá? Nada que a gente não possa ajustar também, né? Então aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse exercício aqui. Pra gente posicionar legal, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, ó, nós vamos colocar aqui uma linha de modelo. Nós temos um móvel aqui, que ele no máximo tem 40 aqui de espessura, tá? 45 assim, ó. No máximo uns 40, tá? E ele vai ter aqui, olha, no máximo também um e meio aqui, tá? Então a gente vai desenhar uma planta que vai nos situar a resolver esse projeto. A gente também tem uma circulação aqui, ó, onde geralmente, pessoal, no mínimo é de 60 a 80, tá? Então eu vou usar o meio termo aqui, ó, pra gente dar um espaço confortável. Eu imagino que a 80 seja melhor, tá bom? Então a gente tem um espaço aqui, ó, onde que vai delimitar essa planta, tá? A gente tá fazendo uma família um pouco mais elaborada aqui, né? Então, enquanto a gente tem isso, a gente precisa saber o seguinte, ó. Nós temos essa família, tá? Olha que interessante, ó, ela já prevê, olha que interessante que a irmã mãe faz. Ela já deixou uma circulação imaginária aqui pra gente cuidar, tá? Então lá atrás, que isso é bem interessante. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e eu vou colocar uma linha de modelo aqui, ó, alinhando isso aqui. Eu vou considerar aqui 1,5 também, pra gente ter quase uma modulação. Eu vou considerar isso aqui 0,55, ó, e vou fechar aqui, tá bom? Olha lá como é que ficou. E a gente vai transpassar esse detalhe aqui, tá? Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar, eu vou dar um move aqui de 0,40. Vou botar um 0,5 aqui. Eu vou dar um mirror aqui, ó, tá vendo? Ó, pra gente posicionar esse estar, tá? Pra planta ficar legal, ó, eu vou colocar um 0,5, tá? E a gente não centraliza esse objeto aqui, tá? A gente não vai centralizar ele. A gente vai colocar ele aqui, ó, de acordo com esse móvel que a gente vai fazer aqui do lado. Ó, então... O que a gente vai fazer aqui ao lado, ó. Que vai ser um móvel, tá? Com uma espessura mínima aqui também. Imagino que aqui... 40 também, tá? E a gente vai colocar essa linha. São todas as linhas de detalhe, tá bom? Então, aqui. Quanto que sobrou aqui, ó? Olha bem. Nós temos 1,10. Então, eu vou vir aqui, ó. 0,55. Tá? 0,55. Então, a gente tem uma planta, ó. Estudado uma planta aqui. Pra gente resolver esse projeto em si. Tá bom? Pra gente começar a resolver o projeto em si agora. Então, como é que nós vamos começar isso aqui? Vamos entender aqui, ó. Nós vamos fazer uma prancha, tá? Então, eu vou vir aqui com a extrusão. Olha que interessante. Eu posso pegar até essa linha aqui, ó. Eu clico nessa selecionar linhas, ó. Eu clico aqui. E ele vai me dar o detalhe aqui. Tá bom? Tá vendo que tem aqui o detalhamento, ó. Nós vamos selecionar. Eu vou colocar aqui 0,5. Tá bom? A altura que eu gosto de usar aqui. Eu, Felipe, gosto de usar 75. Tá? Então, aqui ó. Nós vamos... Esse nível de referência. Passar um pouco pra lá. Tá? E aqui, ó. Eu vou colocar 0,75 como final. Então, ó. Essa altura final, ó. Ela tá com 0,75. Tá bom? Ó. Onde a gente tem um tamponamento legal aqui. Tá? Ó. Dá pra entender bem. Certo? Como acabamento. Tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura aqui ao lado. Essa estrutura ao lado, como é que ela funciona? Vou selecionar ela. Vou clicar em extrusão. Vou pegá-la aqui, ó. Tá? Eu vou desenhá-la aqui. E eu vou usar o comando AL, alinhando esse eixo aqui ao lado. Então, ó. Vou colocar aqui 0,18. Tá bom? Vou colocar aqui. E eu vou fazer esse perfil com 0,18 também. Tá bom? E aí, eu vou mover esse perfil pra aquele lado de lá. Tá bom? Beleza? Ó. Só pra entender legal. Isso aqui. Ok? Então, ó. Já fiz essa parte. Agora, nós precisamos entender como é que funcionam esses detalhes aqui ao redor. Então, esse imóvel aqui, a gente tem um tamponamento que ele vai embaixo. Tá? Na verdade, não é que ele vai embaixo. Ele vai aqui. Então, olha só. Nós vamos selecionar. Vamos fazer uma extrusão que vai encaixar nesse lado aqui. Tá bom? Então, ó. Vou desbloquear. Essa espessura. Vamos entender aqui, ó. Essa espessura, ela vai ser aqui uns 2,5. Tá? Ela tá até grandinha, na minha opinião. Talvez. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui não tem nada que nos informe 100%. Eu imagino que 18 tá mais do que ótimo, tá? Então, eu vou colocar com 18 aqui. Então, eu vou mover essa chapa até aqui em cima. Então, olha lá. Tá vendo? Fazendo esse encaixe com esse detalhe aqui. Certo? E nós temos um rodapé. Esse rodapé, ele parece ser um rodapé de 10 cm. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou selecionar esse detalhe. Eu vim aqui em copiar. Copiar. Eu vou dar um move de ponto 10. Tá? Então, ó. Nós vamos ter. Bora lá. Um espaçozinho aqui. Pra fazer esse detalhamento. Beleza? Agora, a gente vai fazer uma caixaria pra isso aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui. Uma extrusão. Tá? E eu vou desenhá-la aqui, ó. Dezoito. Dezoito. Ponto zero um um oito. Dezoito milímetros. Certo? Vou desbloquear. E aqui, ó. Eu vou alinhar. Ó. Fazendo. Aqui. Ó. Vou dar AL. Olha lá. Com o detalhamento. Tá bom? Beleza? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui essa lateral. E eu vou copiar aqui ao lado. Ó. Pra fazer esse encaixe. Certo? Então, olha lá. Beleza? Agora a gente vai fazer a parte inferior. Como é que a gente vai fazer esses rodapés? Vou dar uma dica aqui, ó. Você pode copiar isso aqui pra baixo. Tá? E você pode aqui, ó. Baixar esse detalhe. Pera aí. Ok? E eu vou pegar aqui. Só que aqui. É importante uma coisa aqui, ó. Isso aqui não pode ficar voando, ó. E vai até o chão. Então, aqui ó. Isso aqui, eu só vou recuar ele. Ó. Eu vou editar essa extrusão. Clicando duas vezes. Eu vou recuar aqui. Zero, dois e meio. Desmarcando copiar. Bora lá. Certo? Ok? Nós vamos pegar. Nós vamos selecionar. Nós vamos usar o mirror aqui em cima, ó. Espelhar e desenhar eixo. Então, eu vou clicar aqui. E vou copiar pro outro lado também. Beleza? Olha lá. Certo? Nós vamos deletar essa linha de referência. E agora nós vamos colocar uma chapa fechando esses acabamentos. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó. Vou selecionar com o tab. Esse, ó. Olha só. Vou colocar com o comando tl assim. Vou copiar isso aqui pro lado. Certo? Eu vou dar um rotate aqui, ó. De 90 graus. Tá? Clica aqui em move. Clica aqui. Vou dar uma L. Tá? Olha lá. Tá vendo que já tem um acabamento da modelagem. E aí eu vou copiar isso aqui. Pra frente. Ok? Olha lá. Vou aproveitar esse momento pra já alterar o material daqui, ó. Tá? Então, ó. A gente tem um material aqui. Ele tá em dourado. Tá? E bege. O que que eu vou fazer? Nós vamos ajustar isso aqui. Pra ficar um pouquinho melhor. Tá? Então aqui, ó. Em vez de deixar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que é esses dois que estavam além da verdade. Nós vamos alterar isso aqui. Vou pegar aqui o laranjinho, ó. Ele tá com uma matiz. Nós vamos substituir. Nós vamos colocar aqui, ó. Um begezinho, tá? Ó. Por que que será que ele não alterou? Tá travado com uma referência de material? Hum. Eu acho que ele tá com duplicação de material. Ah, tá. Eu alterei a outra família. Aqui, ó. Então, vou clicar aqui. Ele vai alterar agora. É, a única coisa que eu tô pensando aqui. Se a gente vai deixar esses pés dessa forma aí. Mas vamos, por enquanto, vamos deixar assim. Tá? Então, olha só. A gente fez aqui. Agora, eu vou fazer um fundo aqui pra esse detalhe, tá? Então, aqui, ó. Vou selecionar aqui. E vou colocar um fundo aqui pra esse detalhe. Tá bom? Então, aqui, ó. Fácil, tá? Só a única coisa que a gente tem que fazer é dar um move. Olha só. Dá um move aqui. E colocar lá no cantinho. Colocando aqui uns seis milímetros. Certo? Nós vamos ter uma divisão interna aqui. Vamos fazer uma divisão interna aqui. Então, vou copiar pra cima. Vou pegar aqui um midpoint. Certo? Certo? Aqui, olha só. Nós temos aqui portinhas, né? É difícil de visualizar. Certo? O que que fica, fica, né? Funcionando aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui. Nós vamos recuar aqui, ó. Vamos selecionar. Eu vou recuar aqui dois centímetros. Tá? Internamente. A gente vai colocar duas portas. Tá? O que que a gente pode fazer? Nós podemos fazer aqui de correr também. Tá? Só que aí, quando a gente faz de correr aqui, a gente vai ter que tirar mais aqui. Então, nós vamos ter que fazer, por exemplo, aqui, ó. Três centímetros, tá? Então, ó. E ainda colocar uma chapa. Vou alinhar aqui por fora. E vou colocar aqui três centímetros. Aí. Tá? Então, agora, a gente vai pegar aquela lateral. Tá? Aqui. Ah, peraí. Essa aqui. Nós vamos colocar a linha fina. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Nós vamos pegar aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. Zero e meio. Tá? Nós vamos subir. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. O zero e zero cinco. Vamos descer aqui. Treze e meio. Vamos colocar aqui quarenta e cinco graus. Tá? Que é cento e treinta e cinco graus aqui. Certo? Então, olha como é que a gente vai fazer. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Olha que legal. Beleza? Que que a gente vai fazer aqui, ó. Implanta. Ó. Ó. Nós vamos dar o mirror aqui. Tá? E vamos mover um aqui, ó. Pra dentro. Então. Eu errei. Peraí. Aqui, ó. Agora sim. Olha lá, ó. Pra dar essa sensação, ó. Pra poder correr, ó. Essas portas, ó. Por isso essa sensação de profundidade aqui, ó. Que você tá vendo. Tá bom? Então elas podem correr. Olha lá. Beleza? Aqui, nós vamos ter um painel atrás. Tá? Ó. Se você perceber, a gente tem um painel inteiro. Esse painel inteiro, tá? Ele é em duas partes. Então aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Nós vamos colocar aqui um painel. Tá? E aí nós precisamos entender alguns objetos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. É... Nós vamos colocar aqui, sei lá, uns dois metros. Tá? Vamos deixar. Tá bom? Ó. Nós vamos deixar. Vou colocar aqui. Zero, um, oito. Tá? E eu vou mover ele aqui. Por fora aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou deixar ele aqui. Pra gente otimizar essa modelagem agora. Tá? Como é que a gente vai otimizar esse processo? Agora nós vamos desenhar isso. Ó. O que vai te dar uma assertividade maior. É fazer esse detalhe aqui. Tá bom? Me dá uma dica aqui, ó. Nós vamos pegar uma TV. Tá? Uma TV pequena. Uma televisão pequena. Pode ir até, se você quiser. Aqui, ó. 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 Ó, ó. 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 Ó, ó. C Ärh. tem as polegadas aqui, o problema é que geralmente vai ter só aqui ó, 32 polegadas, olha que legal, então vou baixá-la aqui olha lá, legal hein, a única questão, nossa, vamos tirar essas linhas aí, e nós vamos tirar aqui também, essa base louca aí mas tá bem legal, tá, tá nível de detalhe bem alto aí, mas é isso aqui ó, vai pegar uma TV, ela vai ter esse tamanho aqui vamos pegar aqui pelo Midpoint, nós podemos até tentar encontrar uma menor aqui, aí, nós vamos alterar também a representação gráfica dela, peraí olha lá vamos fazer o seguinte, de qualquer forma, eu vou aumentar esse móvel aqui, tá, porque eu achei que ele ficou pequeno mesmo, tá, ponto 10 tá, o que é fácil né, porque ó, eu só dou três aligns ó, e eu resolvi o meu problema tá vendo ó, eu resolvo o meu problema aqui, aqui também ó, nós vamos colocar aqui ó, ponto 10, tá, ó, vou deletar essas linhas, eu vou dar uma L aqui também, tá, aqui nós temos que editar bem essa família, tá, a questão de representação representação gráfica que é a do objeto, porque isso aqui é pura anotação, tá, então ó, não tem problema algum, não tem problema algum, tá, olha lá ó, tá, ok, nós vamos colocar aqui os 10 centímetros pra cima, certo, olha lá, ok, tá vendo o detalhamento, e nós vamos pegar essa família aqui, e nós vamos mover pra frente, mas depois, tá, agora nós vamos fazer o resto do detalhamento aí, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? nós vamos pegar, nós vamos fazer essas prateleiras aqui, como é que a gente vai fazer essas prateleiras, tá, nós vamos pegar, eu vou vir aqui, extrusão, tá, então, olha só, primeira coisa aqui, entender ó, a profundidade diferente, tá, então essa profundidade aqui, ela no máximo isso aqui mesmo, tá, ó, 27,5 aqui ó, beleza? e a gente não vai vir até o final, vamos colocar aqui um ponto 10, acho que até menos aqui, ó, 25, tá, e aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, tá, tá bom assim, tá, então aqui ó, nós vamos selecionar aqui essa modelagem, vou mover aqui, vamos deixar aqui, vamos colocar aqui o ponto 50, mais 10, ponto 60, vamos colocar aqui 0,5, tá, e aqui vamos deixar 40 entre si, então aqui ó, vou dar um copy, ponto 40, vou ver aqui se é muito, acho que eu vou baixar um 2,5 aqui, ok, eu vou dar um outro copy aqui, tá, olha lá, ok? então, nós temos aqui depois, eu imagino que ainda aqui ó, pelo menos uns, uns pontos, uns 50 centímetros, até mais aqui ó, tá, é meio que por aí, tá bom? então, nós vamos deixar esse acabamento aqui, certo? e aqui, logicamente, nós vamos recuar esse detalhe aqui, ó, na verdade, nós vamos mover, que é diferente, aí, tá, então, nós temos o detalhamento aqui, olha lá como, como que ele tá aqui, e agora nós temos esse detalhamento de estrutura, como é que ela funciona? então aqui ó, nós vamos pegar aqui a parte frontal, nós vamos fazer o seguinte ó, nós vamos pegar aqui, criar a extrusão, nós vamos fazer exatamente como eu vou fazer aqui, ó, tá, vou dar um tr, e eu vou mover isso aqui 018 pra baixo, ó, vou mover aqui ó, 018 pra baixo, nós vamos clicar em offset, vou colocar aqui 018, vou marcar o copiar, olha lá o que vai acontecer, certo? então, vou dar esse acabamento, aqui, ok? então vou selecionar, vou desbloquear aqui, olha lá ó, ele tá nas duas extremidades, tá, então, vou selecionar, vou colocar aqui 018, tá, vou vir aqui na esquerda ó, e eu já vou copiar isso aqui, pra cá, olha lá, olha que legal, beleza? e aí, agora, nós vamos pegar aqui, tá, e aí nós vamos desenhar, ó, vou dar uma dica aqui, vou pegar, linha oculta, olha lá, nesse detalhamento, deixa eu puxar aqui, e nós vamos criar aqui, ó, vou até definir o plano de trabalho, nós vamos fazer um ripamento, nesse detalhe aqui, ó, tá, vou colocar 2,5, vou colocar aqui, 018, tá, nós vamos trazer, essa televisão, pra frente, olha lá, tá, só vou colocar aí, não sei se eu coloco, não, ela tá certa, tá, ela tá certinho, aí aqui, ó, eu vou dando um copy, 1,05, tá, e aí fica fácil, dando um copy aqui, eu marco o múltiplo, pego os intervalos, ó, e só vou replicando aqui, é muito fácil, tá, olha que legal, o nível de detalhamento, que a gente tem aqui, certo, então, aí, é uma parte, daqui, nós vamos ter o outro detalhe no outro lado, né, então, nós vamos fazer, olha que interessante aqui, pra gente acelerar esse processo, eu vou copiar essa família aqui, ó, porque ela é muito similar, então, ó, eu vou usar como base esse design, eu dou um control C, ó, e eu copiei aqui fora, tá, eu já vou rotacionar isso aqui, ó, com 180 graus, tá vendo, opa, isso aqui tem que pegar retinho, né, aqui, ó, 180 graus, então, ó, já vou mover aqui, ó, implanta, tá, nós vamos começar a editar, então, olha que interessante, eu já pego um aqui, e já vou deletar essa linha aqui, base, ó, maluco aqui, de referência, tá, então, olha lá, ok, vamos ver aqui se ele tá alinhado, ó, ah, ele tá voando aqui, é provavelmente, ah, ah, isso é uma coisa importante aqui também, deixa eu ver a altura que tá aqui, isso é sem, sem querer, totalmente válido, porque eu quero que fique mais alto, tá, então, ó, nós vamos fazer aqui, um móvel mais alto também, então, ele vai ficar assim, por característica mesmo, tá, mesmo que sem, querer, ó, já vou alterando aqui, algumas modelagens, ó, no sentido aqui, tá, pra adequar, detalhamento, ó, olha como é fácil, poder editar aqui as modelagens, tá, ó, meio que adequei aqui a altura, e agora nós vamos, ajustar pro outro lado, tá, como que eu faço isso? Existem diversas formas aqui, tá, mas basicamente, essa aqui é um pouquinho mais complicada de visualizar, por causa da, da, da modelagem, né, que a gente tá fazendo ela, uma família inteira aqui, né, então ela é um pouquinho mais complicada mesmo, naturalmente, né, então, vou movendo algumas coisas aqui, ó, algumas coisas podem ficar pelo caminho, tá vendo, mas o escopo principal, eu já fiz, já ajustei, até vou tirar o, minhas finas, dando um AL aqui, ó, já tá pronto, tá, e dando um AL aqui também, ó, nós temos aqui também, alinhadinho, tá vendo? olha que interessante aqui, ó, beleza? Nós vamos ter três, na verdade, aqui pelo que eu vejo, parece que tá aberto isso aqui, mas nós vamos colocar três portas, que eu acho que vai ficar mais legal, tá, pra isso, deixa eu ver uma coisa aqui, eu duvido muito que esteja simétrico, se for é muita sorte, legal, nós vamos ter que ajustar aqui um pouquinho, olha como é que eu vou fazer, vou clicar aqui em linha do modelo, tá, eu vou criar aqui linhas, uma, duas, três, e quatro, olha o que eu vou fazer, eu vou dar a cota DI, paralela em todos esses eixos de linhas, ó, olha só, uma, duas, três, eu clico em equidistante, ó, e todas elas vão ficar proporcionais aqui ao espaço, então eu só ajusto a minha modelagem, olha lá, facilmente, ó, e todos os espaços ficam iguais, tu não precisa calcular, tá, tu pega a proporção do mapa aqui, do espaço, e ajusta, olha que interessante ficou, tá, então olha que bacana aí, beleza? tá, essa aqui, tá bem encaminhada, né, nós temos uma pedra aqui, certo, ó, nós temos uma pedra aqui, que nós vamos fazer, tá, então aqui, ó, nós vamos pegar, ó, vou colocar aqui uma extrusão, certo, e aí é importante aqui tu entender que essa pedra, ela nunca é uma pedra só, tá, ela vai se dividir em partes, então aqui, ó, nós vamos ajustar uma, colocando aqui, dois centímetros e meio, ó, nós vamos colocá-la pra trás, certo, olha lá, e aí, o que que a gente vai fazer aqui, nós vamos dividir ela por partes, então aqui, ó, vou selecionar, vou colocar aqui ponto c100, opa, aqui, ó, ponto c100, opa, ou ponto, é, ponto c100, tá, vou dar um mirror aqui nesse painel, e vou colocar aqui uma no meio, maior, tá, então aqui, ó, certo, olha lá, justamente pra você poder fazer uma logo aí, tá bom, então, ó, olha que interessante aqui, a gente coloca uma pedra bem legal, aqui, né, vou tirar linhas aqui, tá, essa família, ela tem mais esses dois detalhes, esse detalhe aqui de cima, pra não ficar muito poluída, eu vou deixá-la assim, tá, porque ela já é uma família bem grandinha, aqui, né, se a gente olhar, parar pra olhar aqui, né, ó, nós temos bastante detalhe aqui já, então, por isso, eu já vou segurar nesse nível de detalhamento, tá bom? Vou começar aqui a fazer as aplicações de material, então aqui, ó, vou selecionar essas duas, tá, selecionar aqui, vou colocar aqui, ó, para utilizar a parte de renderização, substituir esse recurso aqui, e eu vou colocar esse aqui, ó, esse latão acetinado aqui, tá, então, olha lá, umas duas modelagens, bem tranquilo, né, nós temos uma laca branca, aqui, então, vou colocar aqui uma laca branca, certo, não, nem vou substituir, vou colocar aqui, com, lá para o material, e vou aplicar aqui um brilho, tá, é uma boa reflexibilidade aqui, para dar um detalhe legal nessa imagem, tá, então aqui, beleza, nós temos aqui, uma laca, bege, tá, então, como é que a gente vai fazer, vou selecionar, aqui, print screen, vou entrar aqui no paint, tá, ó, vou selecionar aqui a cor, tá, essa cor, e aí nós vamos criar aqui, ó, ó, certo, então, vou colocar aqui, vou colocar aqui, e vou repetir aquele RGB, esse aqui, ó, 218, 203, e 173, tá, então, vou colocar o brilho, vou colocar aqui, reflexibilidade também, certo, e aí a gente vai aplicar os materiais, aonde eles estão, então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é todo esse material, olha lá, tá vendo que é a mesma cor, tá, esse imóvel, esse imóvel aqui, ele é inteiro ali, tá, exceto as portas, então, aqui, ó, vou pegar o shift, vou desmarcar, e vou colocar até aqui, tá, ó, vou selecionar, vou colocar o branquinho aqui também, olha lá, tá, a gente poderia deixar até um pouquinho mais escuro esse material, né, essa laca bege aqui, ó, só uma, leve escurecida, não, gostei daquela cor, e aí aqui, ó, nós temos, todos, exceto as portas aqui, que elas vão ter uma laca mais escura, então, nós vamos colocar essa laca bege, e vamos criar aqui uma laca bege escura, então, aqui, ó, para essas portas, ó, já posso deixar o preset pronto aqui, ó, já, tá, então, aqui, 149, 132, 144, olha lá, então, já fechou aqui, e aí tem a pedra, né, essa pedra aí, ela é literalmente uma pedra no sapato, porque é bem específica essa pedra aí, vamos ver aqui que a gente consegue chegar perto, senão a gente vai ter que baixar uma textura aí, é, eu acho que não vai chegar nada perto, então, nós vamos baixar aqui, é, meio que um calacata ali, pelo que eu vi, bem nessa pegadinha aqui, ó, tá, então, eu vou salvar, aqui, ó, para a galera depois, a filha da mãe, deixa eu ver aqui, nunca entrei nesse site, primeira vez, tá, e dá para printar isso aqui? desculpa aí galera, vamos printar isso aí, cara, eu só vi com algum nome, só escapou, ó, nós vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui um, dois por, por, vamos ver aqui, dois por, por um e meio, vamos ver, por um, vamos ver aqui como é que vai ficar o tamanho desse negócio aqui, só vamos ver a questão da escala aqui, do objeto, ah, ficou legal, só vamos ver aqui quanto que é de frente isso aqui, dois setenta e dois, então vamos colocar aqui, olha que interessante, só para encaixar, bloqueia, dois e setenta, dois e setenta e cinco, olha, vai pegar uma proporção de mapa, aí ele encaixa bem, tá, olha lá, beleza, olha que interessante que ele ficou, certo, então, agora a gente tem que humanizar, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí, vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, É, essa é a parte complicada da humanização aqui quando você tem um imobiliário em L, tá? Mas olha lá, ó, tá? Olha aqui, legal! Ah, eu acho que ficou mais bonito. Oi? 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 acho que está faltando uma coisa verticalizada a questão é a profundidade deixa eu ver aqui se consigo adaptar isso aqui eu gostei pela questão verticalizada do objeto então dá essa questão de proporção bem interessante ao espaço tem alguns vasos decorativos aqui percebi se a gente tem alguma coisa também vamos ver como vai ficar essa proporção aqui tem que ser uma coisa mais verticalizada mesmo maior agora Tchau, tchau. Eu vou tirar o quadro por causa do cenário, tá? Não, não combina não. Ok? Então olha lá o nível de detalhamento que tá, beleza? Eu queria trazer um exemplo de planta mais elaboradinha assim mesmo, tá? Vamos testar como é que ficou esse resultado aí. É uma família mais demorada de fazer. Vou testar pra ver como é que ficou aí. Não veio. Então vamos ver aqui, ó. Colocar o preset. Olha lá nas linhas, né? Nós temos aí a linha, ó. Bem limpa, né? Objeto. Cores consistentes, certo? E o modo realista aí também. Olha o nível de detalhamento que ficou. Vamos renderizar? Pra vocês visualizarem como é que ficou. Tchau. 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 Olhe o nível de detalhamento que ficou. Bem alto. Para quem gosta de estudar modelagem, tenho certeza que é um ótimo recurso. Que você pode aproveitar e transformar nos seus projetos. Vou colocar aqui até um pouquinho mais de luz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula completa de modelagem para vocês estudarem dentro do Revit. E aplicar nos seus projetos. Tá bom? Tchau. Tchau.